Olá, minhas queridas e queridos amigos aqui do canal, mais um vlog aqui no canal e em primeiro lugar eu gostaria de já entrar agradecendo a todos vocês que têm me assistido, a todos vocês que têm deixado um comentário legal, todos vocês também têm deixado dicas e é claro que em primeiro lugar tem que agradecer a Deus por eu já estar onde eu estou e agradecer a vocês que sem a ajuda de vocês eu não chegaria a lugar algum também, tá bom gente? E hoje eu vou estar fazendo um requeijão cremoso caseiro, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou estar usando, tá bom gente? Na verdade, na verdade, não é só o requeijão, né gente? Porque eu vou começar pelo requeijão primeiro para poder adiantar, mas eu vou arrumar a casa, eu vou fazer tudo ainda, tá bom gente? Vou usar, vou primeiro mostrar para vocês, eu vou estar usando 2 litros de leite, eu vou usar esse daqui mesmo, o bom seria mesmo, né, aquele de leite gordo, forte, mas não temos. Vou usar também 4 colheres de margarina, vou usar também 10 colheres de sopa de vinagre de álcool, vou usar algumas patiazinhas de moçarela, vou colocar pouquinho para economizar, né gente? Porque está muito caro, então eu vou usar só para dar aquele toque especial. E vou usar também uma caixinha de creme de leite, uma caixinha ou talvez menos, depende da textura. Vou estar colocando o leite para ferver. Gente, não sou pão dura, por causa de estar limpando bem a caixa. É porque realmente não é bom desperdiçar. Um dia desses aí, eu fui ver o vídeo, depois que o meu esposo colocou no canal, e eu fui ver que tinha uma torneira aberta aqui à toa, mexendo uma garrafinha, entornando. Eu falei, gente, como eu falo de economia, quanto faz esse desperdício? Aí a Sueli virou e falou, ah, vovó, foi eu que coloquei, esqueci. Eu fiquei cheia de vergonha. Eu falei, o que as pessoas vão pensar? Se eu digo, eu vou falar em economia, economizar e deixar a água desperdiçando, porque isso não existe. Bom, enquanto ferver, eu mostro para vocês novamente, tá, gente? Bom, fervido o leite, ó, subiu. Agora, eu vou colocar o vinagre. Vou deixar por uns minutos para ele talhar. Eu não me lembro quantos minutos mais que leva, gente, porque tem bastante tempo que eu não faço requeijão. Vou deixar ele talhando aqui, e depois que eu volto, tá, gente? Para cada um que chega aqui, é um prazer muito grande. Daí a pouco eu volto com vocês, tá bom, gente? Bom, gente, já talhou. Agora eu vou passar na peneira e mostro para vocês. E aí vamos lá. Depois de espremidinho, eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Bom, gente, eu creio que já tenha saído todo o soro, porque tá bem sequinho, parece. Vamos colocar no liquidificador, e a de trás também, porque tá limpinha, gente, nada a ver, né? Agora eu vou acrescentar a margarina, e vou acrescentar também a mussarela. É opcional, tá, gente? Eu vou acrescentar a margarina, e vou acrescentar a margarina, e vou acrescentar a margarina. E aí 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 De hoje em dia, são muito fracos, né, gente? Antigamente, os aparelhos tinham bem mais potência. Gente, ó, eu vou colocar nesses potinhos aqui, porque eles são de requeijão mesmo, tá? Aí eu vou aproveitar e usar eles mesmo. Ai, eu queria saber quantos pesos, qual o peso que ele tem aqui, mas eu hariei. Ah, tem 420 gramas, vamos ver quanto que vai dar. Olha, gente, ó. Ah, que delícia. Essas coisas que tá muito caras, melhor a gente dar um jeito de fazer em casa, né, gente? Bom, gente, então, ó, deu dois potinhos desses aqui, de 420 gramas cada um. Então, são 840 gramas. O potinho de, o potinho disso aqui, mais barato, tá custando, de promoção, quase 5 reais. E aqui levou 2 leite, que hoje eu vi a 2,60 e pouco, não me lembro se eu presumir, que eu vi na televisão. A margarina também não é assim tão cara, né? E o creme de leite no supermercado de Guanabara, tá 1,99. Quer dizer, não sai assim tão caro. A mussarela vocês colocam, se vocês quiserem, se não quiserem, não coloquem. Então, ó, rendeu bastante, né? E é isso. Bom, gente, é, o requeijão já está no freezer. Fiz também, bati também o sorvete, coloquei lá na reladeira, no freezer também. Daí a pouco eu vou colocar o emulsificante neles. Fiz também, bati também. Fiz também, bati também. Fiz também, bati também. Vou colocar o emulsificante no sorvete. Porque como vai espirrar Pra todos os lados, né Aí eu vou Ater logo Que aí fica Depois tudo limpinho Quase toda Olha a minha outra Vou ter que tirar um pouquinho Pra poder continuar E a minha batedeira Não é tão pequenininha Depois eu vou ver quantos litros ela tem Porque eu me esqueci no momento Não cabe tudo aqui Nesse balde Deu muito sorvete novamente Vou ter que colocar em outra vasilha também, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu te sigo buscando tanto, tanto, tanto Llevo, pero não encontro rastro Que me, que me diga Se é que estou cerca Quando quero de uma vez decirte adiós Pero não My heart beat em mim, compa-tome It's beating, beating harder Boom-ba, boom-ba, I love my heart It's beating, boom-ba, boom-ba It's beating, beating harder Boom-ba, 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 yeah, yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No banheiro não tem muita coisa pra mostrar, ele é escuro, mas muito escuro, não dá pra ver nada. Tá, gente? Eu não botei tapete nem nada, porque esse calor incomoda, eu não gosto muito de ficar botando tapete, essas coisas não. Aí, gente, pra ninguém pensar que eu tô tentando enganar, né? Porque eu já vi uns comentário num cantinho aí de uma amiga. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, o leite condensado que eu fiz. Deixa eu baixar aqui, ó, o sorvete, ó, sorvete de coco. Ó, ó, eu não vou tirar agora, porque eu não vou comer agora, tá, gente? Também eu não tô com, ó, sorvete de coco. E o sorvete de chocolate, ó. Tá bom, gente? Então, hoje meu dia rendeu bastante, graças a Deus, eu tô fazendo bastante coisa. E ainda tem coisas que eu nem mostrei pra vocês, porque não ia adiantar, porque o rádio tava ligado muito alto. Não ia dar pra vocês entenderem nada, tá bom, gente? Então, esse foi o meu vlog de rotina de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigada a todos vocês que me assistem, tá bom? Muito obrigada mesmo. Sou muito grata a cada um de vocês, tá bom, gente? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom? Um beijo.